Primeiro registro de sucuri aqui em Monte Alto, minha cidade, Monte Alto, São Paulo. Olha que fantástico! Aí galera, primeiro registro de Monte Alto de uma Eunex morinos, ou seja, uma sucuri verde. Aqui no Brasil nós temos três espécies de sucuri. A sucuri amarela, que ela é mais endêmica da região do Pantanal. A sucuri malhada, que ela fica na ilha de Marajola, no Pará. E essa sucuri verde, Eunex morinos, ou sucuri preta. Olha as cores desse bicho, dá uma olhada. Que coisa mais linda! E ele morde muito. Diferente da sucuri amarela, que ela é mais dócil, vamos assim dizer, essa verde aqui é muito forte. Quantos metros você acha que ela tem vendo desse jeito? É, no vídeo, engana muito. Esse cara aqui, o maior registro que nós temos no Brasil, e nas Américas, né? É de 5 metros e 25. Ela é a segunda maior cobra do mundo, perdendo para píton reticulados, ou Amalaia píton. Chegando a 7 metros e 20, o maior registro. Porém, ela é a mais pesada. Uma píton de 4 metros vai pesar em torno de 100 quilos. Uma sucuri de 4 metros vai pesar mais de 100 quilos. Olha a grossura que deu, ó. Dá para ver. A grossura desse bicho. Olha que animal fantástico. Isso aqui é o resgate feito junto com o pessoal da Brigada de Incêndio. Aqui da nossa cidade de Monte Alto, estado de São Paulo. Já tivemos sucuris registrada aqui na nossa vizinhança. Em Bebedouro, em Itápolis. Mas bem maiores. Essa aqui não tenho certeza, né? Deve ter uns 2 metros, se tiver. Mas pode ser um macho. As fêmeas são bem maiores. Ou essa aqui é uma fêmea crescendo. Animal que mata por constrição. Ou seja, ele abraça, aperta e engole. Não existe registro de sucuri que engoliu o ser humano. Da píton sim. 3 registros já feitos. A sucuri, muita gente vai falar aqui, Vilma de 8, de 10 metros. Isso não tem registro. Isso não existe. E até agora não foi comprovado. Até tem uma brincadeira aí no Guinness Book. Quem achar uma sucuri de 7, 8 metros, ganha aí 10 mil dólares. Um dos maiores especialistas de sucuri no Brasil ficou mais de 10 anos na Amazônia. E a maior que ele registrou foi de 4 metros, 4 metros e pouco. Os maiores exemplares de sucuri, facilmente vocês vão encontrar lá em Bonito. Na tarde do Mato Grosso. Aquelas águas cristalinas, né? Tem esse bicho aqui, fantástico. Olha que bicho fenomenal. Vocês vão encontrar lá em Bonito. Na tarde do Mato Grosso. Aquelas águas cristalinas, né? Tem esse bicho aqui, fantástico. Olha que bicho fenomenal e fantástico. Eonex Murinos sucuri verde. Essa aqui, a dentição dela é áglifa. Ou seja, igual da jiboia. Todos os dentes virados para trás. Essa aqui, com certeza, não é a maior dos exemplares. Mas olha aqui, estamos em 3. E olha o tamanho dela. Que coisa mais linda. Eu não estou fazendo muita força aqui, tá? Mas aqui, olha. A força dela está muito forte. Nossa! O primeiro registro é o que a gente faz aqui nas cidades de Monte Alto. Bicho lindo demais. Forte demais. Olha aqui, galera. Olha as cores disso aqui. Fala. Isso aqui estava... Próximo do Camil. Aqui de Monte Alto. Foi o... Foi você que pegou ela, Fernando? É isso. Cheguei. Vem cá. Senta aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Fernando. Vem cá, irmão. Ó. Isso aqui foi pego perto lá do Camil, né? Isso. Se ela ia comer cachorro ou não, a gente não sabe. Mas esse animal é topo de cadeia alimentar. Isso aqui come jacaré. Come capivara. Come qualquer tipo de espécie que você pensar. O único predador disso aqui é a onça. O jacaré também come ela e ela come o jacaré. Louco isso, né? E, cara, ela é muito forte. Olha essas cores. Vem perto aqui, vem. Olha essas cores. Olha que coisa linda. Como eu queria pegar esse bicho. Como eu queria dar uma olhada. Dá uma olhada. Animal semi-aquático, tá? Ele vive no rio. Porque um tamanho desse aqui, ó. Como ele faz? Animal semi-aquático, tá? Ele vive no rio. Porque um tamanho desse aqui, ó. Como ele faz para se locomover? Ele é muito pesado. É a cobra mais pesada do mundo. A segunda em comprimento, mas a mais pesada do mundo. Então no rio é mais fácil para ele se locomover. Olha que bicho lindo. Se eu soltar ele aqui, com certeza ele vai me morder. Não tem peçonha, não tem veneno, tá, galera? E olha de novo as cores. Vou levantar aqui. Olha que bicho lindo. Aí, ó. Vamos pôr na caixa de contenção agora. E soltar ela no habitat. Dela normal. Pessoal, nós vamos estar fazendo... Tentando medir ela aqui. Para você ver como engana. O pessoal fala que é sucuri de 8 metros, 6 metros, 10 metros. É muito difícil. O pessoal está aqui, ó. Nós vamos fazer uma medição. Claro, não vai ser uma medição muito certa, mas para ter uma noção. Aí, põe o dedinho aqui agora. Mais aqui, mais aqui. Aí. Ah, mais é bom isso. Fica... Fica mais canete. Demordar? Muito bem. Pera aí. Sucuri. Bom, galera, nós estamos aqui, ó. Vamos tentar fazer a medição. Não é uma medição fiel, mas eu quero mostrar como que engana o vídeo. Aquele vídeo parecia que ela tem o quê? Uns 4 metros, né? A maior cobra que já existiu foi a Titanoboa. Chegava a 12, 14 metros. Então, dados científicos, não tem como uma sucuri chegar... Nesse tamanho. 6 metros, 7 metros, pode ser. Mas 8, 10 metros é muito difícil. E os vídeos enganam muito. O pessoal aqui da Brigada, a gente marcou, você viu aqui. Claro que não é coisa fiel, mas nós vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar correr aqui para ver quantos metros que ela tem. Vem cá, vem ver. Tá vendo aqui? 2 metros e 46. Claro que isso é algo que a gente fez aqui, que é difícil dela ficar retinha. Mas, olha aí, tamanho dessa cobra. E ela pode dobrar de tamanho, se for de uma fêmea, para passar os 5 metros. Muito bem, galera. Estamos aqui no rio Mogi, soltar essa linda Ionex Morinos, a sucuri verde. Segunda maior cobra do mundo. Maior cobra brasileira, a mais pesada também do mundo. Ela é a segunda maior em comprimento, mas a primeira em peso. O rio está logo aqui, na frente. É uma cobra semi-aquática, vive muito nos rios. E vamos devolver ela para o habitat dela. Vem que perto. Ela vai sair guardada já para o rio. Vai com Deus! Ó! Já fundou, hein? Tchau! Eee! Eee! E aí 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 E aí